Olha o Ellie Oh! Não tenho nada de ver Não tenho nada de ver Eu também não, mas eu desparo que é para eles irem embora Olha, ali matei Tem nada de ver, tá normal Manda ver o Rodalto Olha, bateram na árvore Eu vou lá meu A sério, bateram na árvore Dá aí dinheiro, dá aí dinheiro Eu cubro-te Vou saltar, vou saltar Vou acreditá-lo Saltaram o que? Bateram na árvore, meu Eu vi Olha aqui, tá aqui tudo no chão, meu Eu não construí nada para nós Ai, o que?